Música Olha só pessoal, em dois minutos nós tiramos a mesa, viemos aqui para o chão porque a Vivi já já, daqui a pouquinho, ela vai ensinar, a gente vai falar um pouquinho sobre Tantra e logo depois ela vai ensinar alguns Asanas então a gente precisava de um espaço, um chão, um tapetinho para ficar mais à vontade mas antes eu quero te convidar para um evento que vai acontecer agora em junho nos dias 3, 4 e 5 de junho que é a maior conferência, o maior encontro, o maior evento da Wicca, da espiritualidade da Deusa e do paganismo que acontece aqui em São Paulo que é a conferência de Wicca e espiritualidade da Deusa nós já estamos na sétima edição, todos os anos é um grande sucesso e você não pode deixar de participar desse evento vem gente do Brasil inteiro para ver esse evento e inclusive de outros lugares do mundo, de outras partes do mundo ano passado a gente teve gente até da Angola aqui participando do evento então se prepare para participar desse grande encontro que reúne toda a comunidade pagã, toda a comunidade da Wicca e da espiritualidade da Deusa 3 dias de pura magia, com rituais, com uma feira pagã maravilhosa com workshops assim, com pessoas gabaritadíssimas que entendem realmente o que estão falando e eu vou passar um VTzinho para você ver o que te aguarda nesse evento by earth and water, air and fire, by blade and bowl and circle round we come true with our desire, let all that is hidden now be found A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu fui respirando, sentindo todo o que o corpo prepara para receber o bebê indo embora, do meu corpo limpando. Isso me deu muita calma nos exercícios respiratórios. Então, é muito indicado, sim, como preparação e durante toda a gestação. Geralmente, as grávidas que começam a fazer aula grávidas, os médicos pedem para o primeiro trimestre não fazerem muitas coisas extravagantes. Então, a partir do quarto mês de gravidez é liberado, geralmente pode fazer as posturas, o yoga, sempre pedindo para o professor fazer uma aula para você, voltada para a gravidez. E informar se você tem diabetes, pressão alta, que isso é muito comum, não é incomum. Você ter diabetes gestacional, isso some realmente muitas pessoas, isso desaparece depois que você tem o bebê. Raros os casos em que você continua diabético. Então, pode fazer tranquilo, é muito bom. Ele diminui mesmo os exercícios de relaxamento, principalmente. Diminui muito a pressão arterial. Então, os hipertensos e quem tem hipertensão na gestação, também vai se beneficiar bastante com o yoga. Perfeito. Nós temos um monte de gente que está participando aqui do nosso chat. Deu um boom hoje, ainda bem, o nosso programa é super bem visto, a gente tem uma audiência bem grande. E claro que não vai dar para responder as perguntas de todo mundo, mas eu vou falar aqui o nome das pessoas que estão conosco. A Catarina, de São Bernardo do Campo, ela está falando, olá, amados, parabéns pelo programa. O programa Paz, Luz. A Cláudia do Rio está fazendo uma perguntinha que eu já vou fazer aqui para a Vivi. A Bibi Coinha, ela diz que é de Santa Cecília, São Paulo. E ela está perguntando com quem você aprendeu yoga, quem foi o seu mestre. E se você pode falar mais sobre as linhas de aprendizado. A Tiziana Ribeiro está falando, oi, Virgínia. Bem, diz o ditado que Cádio Ferreira, Espeta de Palme, a pergunta é se alguém da sua família pratica yoga além de você. Está mandando um beijo e abraço, ela é de Tapcirica da Serra. A Cláudia do Rio de Janeiro está falando que também pratica algumas meditações para nayamas e asanas e outras posturas mais simples, mas não havia pensado na possibilidade de aula particular para aprender algo específico. E a Adriana Ribeiro, que também é de Tapcirica, está falando, oi, Virgínia. Comer carne influencia na prática do yoga e do tantra. Qual seria a alimentação recomendada quando fazemos essas práticas? A Bibi Cunha, Bibi Cunha não, a Cláudia, ela está fazendo a seguinte pergunta, que é do Rio de Janeiro. Todo professor e mestre de yoga precisa obrigatoriamente conseguir fazer as posturas ensinadas? Conheci um professor que era mais duro que eu, achei estranho. Então você vai ter que responder tudo isso. Sim, vamos lá, tudo de uma vez. Eu tenho muitas posturas que eu não consigo fazer. Então não, o professor não é obrigado a conseguir fazer no corpo dele todas as posturas, mas ele é obrigado a saber ensinar todas as posturas para o seu aluno. Por exemplo, uma mulher tem menos força muscular, então tem posturas de ficar de uma mão só que eu não consigo fazer, mas todos os meus alunos homens que querem ficar num dedinho, eu ensino. Não é que nem um técnico de futebol. Sim, né? Não necessariamente ele precisa estar jogando em futebol, em todas as posições, para saber direcionar. Então ele tem que saber orientar o aluno, isso sim. Ter vivenciado, pelo menos ter tentado praticar aquelas posturas, para poder ensinar melhor para o seu aluno. E as outras perguntas, você lembra? Lembro. Você tem alguém da sua família que pratica? Sim, meu irmão. Quem foi seu mestre? Quais são as linhas? Meu irmão pratica yoga também, acho que ele é mais disciplinado do que eu. Eu sou um pouco indisciplinada. Os meus professores de yoga, eu comecei como acho que todo mundo começa alguma coisa, lendo e tentando fazer sozinha, né? Sendo autodidata. Depois fui procurando professores, né? Como eu disse para a Cláudia, né? Que fazia sozinha. Eu fui procurando porque tinha coisa que você não entende na descrição do livro, né? Põe aqui, respira assim, assado. E você, como professor, ele consegue, pondo a mão em você, te direcionar melhor. Então eu tive aula com a Cristiane Seron, uma grande professora, e da Sarina de Odissi. E com o Tatua, lá na Granja Viana, em Cotia. Foi um excelente professor ainda da aula. Ele é indiano mesmo, né? E radicado no Brasil, acho que há 12, 13 anos. Então ele dá aulas lá na Granja e é um grande professor e amigo. Eu sempre recorro a ele quando eu estou um pouco enferrujada. Eu faço minhas práticas com ele, minha prática particular. E é importante todo professor ou alguém que queira ser instrutor ter sua prática particular com o seu professor. A devoção ao professor, você fazer algumas práticas que a gente chama de Karma Yoga, né? Que é a ação desinteressada, como se fosse um trabalho voluntário, né? Isso é muito importante no Yoga. Isso ajuda você a purificar seus pensamentos. Lembra que eu falei da pureza, né? Limpar os pensamentos, o corpo. E o Karma Yoga ajuda nisso, né? Então você servir o seu professor. Isso no procedente é um pouco estranho, né? Mas isso no Oriente, Japão, Índia, China é muito comum, né? Você servir o seu mestre. Fazer algumas coisas pra ele, né? Isso traz disciplina também, né? Você não precisa ser vegetariano pra praticar Yoga, nem ser, ou ser instrutor. Assim, naturalmente, você vai deixando de consumir algumas coisas que te fazem mal. Tem pessoas que digerem muito bem a proteína da carne ou a proteína animal. E tem outras pessoas que não. Então você começa a se conhecer. E você começa a perceber que alimentos te fazem bem e que alimentos te fazem mal. Ah, eu comi tal coisa e me desconcentrei totalmente. Então eu tiro aquele alimento naquela hora que eu vou fazer uma meditação, por exemplo. Até porque as pessoas são muito radicais com a questão da carne, né? Mas, por exemplo, o leite também tem proteína. Sim. Geralmente quem não pode comer carne também não pode tomar leite, por causa que tenha proteína. Então são outros alimentos, né? Conhecer o seu corpo, ver o que faz bem pra você, o que você sente bem e não, né? É que alguns alimentos entorpecem a gente. Doces em demasia. Tudo que é demais é ruim. Beber demais, comer demais água demais é ruim. Então o que mais... Deixa eu tentar lembrar de todas as coisas. Você respondeu todas. Você respondeu todas. Olha, a gente tá com 15 minutinhos aí e aí a gente vai... Vamos falar um pouco de Tantra. Vamos falar um pouco de Tantra. Eu quero saber o que é o Tantra, quais as origens do Tantra. Todo mundo quer saber. E a relação do Tantra com o Yuga. Sim. O Tantra ali foi uma vertente que surgiu 800 antes de Cristo. Foi uma reação, né? Nesse mesmo período surgiu o Budismo também. Foi uma reação contra o sistema de castas e contra a casta do sacerdote em específico. Então eles dominavam toda a vida urbana, né? Da Índia. Então você ia casar, você ia fazer um ritual, você... Os médicos eram brâmanes. Então a medicina era dominada por eles, a escrita, o tudo. Então a população em geral não tinha acesso nem às escrituras médicas ou ritualísticas, né? Então a casta dos kishatrias, que são os administradores ou guerreiros, né? Se revoltaram contra esse sistema e falaram assim, não, se eu administro eu também posso fazer, né? Então dentro dessa época que surgiram várias vertentes dentro do jainismo, o Tantra, o Budismo, né? Então o Tantra é uma delas. E dentro do Tantra você tem a medicina tântrica, então toda essa parte dos corpos sutis, de energia, chakras. Dizem que a acupuntura nasceu na Índia e depois foi levada para a China e para os outros países. As massagens são muito importantes para o Tantra, porque ele alinha esses chakras, ele trabalha com esses nadis, que são esses canais energéticos. Eles obstruem as suas articulações, então é bom até para quem pratica o Yoga Asanas, né? O Yoga Asanas, você ter uma sessão de massagens uma vez ou outra, né? No mês ou dentro do seu semestre, é interessante receber massagens. E a dança é muito focada também no Tantra. As esculturas dos templos foram todas feitas nessa época. Então a harmonia do corpo é muito vista no Tantra. Então antes do Tantra você tinha uma visão espiritual corpo negativa. O que quer dizer isso? O corpo atrapalha na minha elevação espiritual. Então eu tenho que modificar o meu corpo. Então é ficar sem comer, ficar semanas lá numa posição só, como os ascetas, né? Na Índia, isso o Tantra vê com maus olhos, né? Você não precisa ter essa atitude negativa com o seu corpo. O corpo, na verdade, ela é uma ferramenta para a sua elevação espiritual. Então você vai usar o seu corpo, porque afinal de contas você está aqui nele por algum objetivo, né? Então você vai usar ele, esses canais, essa energia fantástica que a gente começa, o Ocidente começa a descobrir agora. Os indianos já sabem isso há 8 mil anos, os chineses e japoneses, né? E para a medida de tempo deles é uma coisa nova. Nova, né? Muito nova, né? Umas civilizações muito jovens, né? Muito jovens, começaram ontem. Um bilhão de pessoas não podem estar erradas, né? Então, toda essa parte de o que comer em cada fase da Lua, isso é muito comum no Tantra. Então, no Tantra você não tem o tabu vegetariano como tem no hinduísmo ortodoxo, né? No Tantra você tem a fase da Lua que você pode comer proteína animal, que seria melhor digerida. E quando você não se abster de proteínas animais e comer só vegetais e frutas. Então você tem todo um trabalho. É diferente para cada pessoa. É diferente para cada pessoa. E é desse pensamento positivo, dessa visão positiva do corpo, da visão do corpo, que vem a relação do Tantra com a sexualidade? Sim. O sexo... Aqui no Brasil, no Ocidente, Tantra é quase que sinônimo para magia sexual. Sim, orgasmos cúlteos, né? Não é bem assim. O Tantra faz parte da vida, o sexo também. Então o sexo é visto como sagrado dentro do Tantra. Então o que é tabu no Tantra é você fazer sexo sem a preocupação espiritual, só carnal. Você tem o prazer, o prazer não é vetado dentro do Tantra. Ao contrário, tudo que é prazeroso e belo é bom. Mas o objetivo do sexo tântrico não é gerar filhos. Isso é um tabu muito grande na sociedade ocidental, em que o sexo foi visto pela igreja durante os séculos para a procriação. E no Tantra isso não é visto assim. Tanto que Shiva e Parvati, quando tem o seu bebê Ganesha, que são os deuses mais conhecidos nossos aqui, Ganesha não nasce do intercurso sexual. Ele nasce da pele do Sr. Shiva quando ele vai tomar banho na pele de escama e lhe dá pra Parvati. Parvati esculpe, Ganesha, né? Como filho. Então ele não nasce da relação sexual. Então a relação sexual no Tantra não está ligada à procriação. Está ligada à elevação espiritual e ao prazer. Tá, perfeito. Então assim, a gente pode ver que isso tem a ver com o corpo, com a nossa expressão corporal, tem a ver com o Yoga. Com o Tantra, com o Yoga. O Yoga, o Rata Yoga é tântrico. Ele estuda, como eu disse no primeiro bloco, as primeiras coisas que foram escritas de uma maneira sistematizada foram feitas nessa época. 800 a.C. pra cá. Que a gente diz que a Idade Média indiana, ao contrário da Idade Média na Europa, foi riquíssima. Cheia de esculturas e danças e Yoga e Tantra e Budismo. Quer dizer, floresceu culturalmente muito enquanto a Europa se fecha. E lá não. A China também acho que se fecha em 1400, dá uma fechada. A Índia está se abrindo. Então ele exporta o tipo de medicina, ele exporta o Yoga pra outras partes, principalmente China, que é muito próximo. Tibete. Então você tem o Budismo Tântrico, por exemplo, do Tibete. Que trabalha todos esses canais de energia, os chakras, ele é tântrico nesses sentidos. Porque os monges tibetanos geralmente são celibatários, não fazem sexo. Então o sexo não é obrigatório dentro do Tantra. Pra ver que é uma visão equivocada, negativa, e muitas vezes é uma visão comercial. Comercial, pra vender. De um sistema filosófico, espiritual, que é riquíssimo. É, porque pornografia vende. Exato. Então você fazer um livro que você vai falar, ó, você vai ser mais feliz, mais realizado, você vai encontrar a sua felicidade interna, ninguém quer. Agora se você escrever um livro assim, você vai comer não sei quantas pessoas, aí vende. Sexo, né? Vende. Vende. Então, é... Infelizmente é assim, né? E a espiritualidade de Tantra que é tão linda, né? Tão grande, você tem muitos cânticos, muitos mantras e os exercícios respiratórios dentro do Tantra. A própria dança clássica indiana faz parte do Tantra. Então é um universo muito abrangente. O sexo é só um pedaço dela, como é na nossa vida, né? A gente não faz sexo 24 horas por dia. Ela faz parte de um momento da nossa vida, né? Tem um dentro do Tantra também. É um tema infinito e que, é claro, eu vou trazer a Vivi aqui um outro dia pra gente falar só sobre Tantra. Mas eu pedi que ela fizesse uma sequência bem básica, até porque a gente nem tem mais tanto tempo assim, a gente tem aqui 4, 5 minutinhos pra gente encerrar. E eu pedi pra que ela ensinasse pros nossos telespectadores, pra você que tá aí em casa, algumas posições de coisas que a pessoa pode fazer no dia a dia, na casa dela, facilmente. Mas vai tá praticando yoga e vai te trazer mais qualidade de vida, mais saúde e mais paz e equilíbrio interior. Então, vou deixar aqui com ela, e daqui a pouquinho eu volto, pra ela explicar aí rapidamente o que você pode fazer aí na sua casa, quais são as suas posições, né? Alguns asanas aí. Certo. Então vamos lá. Como a gente disse no primeiro bloco, a saldoação ao sol seria uma sequência de exercícios completa. Isso você pode pegar em qualquer vídeo do YouTube, né? Tem. Mas o que não tem dentro da saldoação ao sol são as torções e as flexões laterais. Então você pegou lá a sua vídeo no YouTube, fez a sua saldoação ao sol e vamos complementar então com alguns exercícios. Então primeiro é uma rotação de tronco normal. Eu tô sentado em meia lotus, mas você pode sentar na postura mais simples, confortável que você conseguir. Ok? É que eu gosto muito dessa pra ela, pra mim ela é confortável. Então a gente vai pegar a mão direita, pôr no joelho esquerdo. A mão, o braço esquerdo vai fazer um arco e ir pra trás, porque assim você vai endireitar bem a sua coluna. A gente vai inspirar, soltar o ar, ó, fazendo uma leve tração, torcendo o corpo e olhando por sobre o ombro. Quando você se fixou na postura, você respira naturalmente. Essa respiração nessa posição vai gerar uma massagem nos órgãos. Então você vai irrigar os órgãos do abdômen, principalmente fígado e baço, né, com essas torções. Primeiro você vai estar esmagando o seu fígado, que tá aqui, né, e ele vai soltar todo o sangue intoxicado. Aí você vai voltar relaxando e vai fazer pro outro lado. Mão esquerda no joelho direito, faz um arco com o braço direito, aqui, pra trás. E agora a gente vai ligar o baço. Ó, que maravilha. Então a gente tira todo aquele sangue intoxicado do baço e agora ele liga com o sangue novo. E voltou. Então tranquilo, né, em 30 segundos você faz esse exercício. Outro exercício, pro pescoço, é bem simples. A gente vai olhar pra um lado. O máximo que você consiga, como se você quiser, é assim, olhar pra trás. Levando bem o queixo pro outro. Aí volta, vai pro outro lado. Isso também vai torcer toda a sua coluna. Então você vai alongar toda uma parte das costas. E voltar. Incline a cabeça pra trás, abrindo um pouco a boca. A gente não quer alongar o queixo, porque se alonga o queixo, quando a gente volta ele vira papo, né? Então a gente abre a boca. Pra não puxar aqui, a gente não quer ficar com o papo flasco. E depois levar aqui pro peito. E dá uma leve girada pra um lado. Pro outro. Você pode fazer assistindo a novela das oito. Girar os ombros. Você pode pôr as mãos aqui, ó. E fazer esse exercício. Que é o Kukurasana. Que é a postura do galo. Parece uma asinha de galo, ó. Você vai pra trás, depois vem pra frente. A gente solta as costas e o peitoral. Então você faz uma repetição de umas dez respirações. Cada um quando é aquele exercício estático, né? E dez respirações, dez movimentos, né? Quando é repetitivo. E aqui no pescoço também. Conta umas cinco respirações pra um lado. Cinco respirações pro outro. Pra cima e pra baixo. Isso você fez três minutos, quatro minutos da sua prática. Conseguiu um efeito, né? Gostoso no corpo. Principalmente... Desargar seus órgãos internos, né? É, e destravar a coluna. E um exercício que eu gosto muito é ir pra frente aqui. Aí você estica suas mãos pra frente com a intenção de pôr a testa no chão. Um dia vai, outro dia não, né? Porque tudo depende do seu dia, da sua flexibilidade. Tem hora do dia que você tá mais flexível. Geralmente no fim do dia você já tá aquecido. A manhã, a parte da manhã é mais... o corpo tá mais durinho. A gente ficou parado, né? Na cama. Não é... dormindo. Então você acorda, você tá um pouco travado. Mas não fique assustado. É bom é praticar yoga em vários horários do dia. É muito simples, né? Bem simples. É muito simples. Qualquer um pode fazer esse exercício. Esse é um exercício super fácil de fazer. Que, claro, conforme você vai praticando, você vai ficar se tornando mais flexível. A gente tá chegando ao finalzinho do nosso programa. A gente, olha, passou muito rápido hoje. Muito rápido, Paulo. Mas eu vou trazer a Vivi de novo pra falar. Fazer parte 2, 3. Exato, parte 2, 3 pra falar mais sobre yoga. E também pra falar mais sobre tantra, que é um tema, enfim, vasto e que a gente falou tão pouquinho. Claro, porque, né? São práticas milenárias que daria pra gente falar em uma hora. Se você quer contatar a Virgínia pra fazer cursos, ela também é fisioterapeuta, é massagista. Os contatos dela já passaram aí no decorrer do nosso programa, mas eu vou repetir pra você anotar. Anote aí. O e-mail da Vivi é vividalbo.com. Vividalbo.com. E o telefone de contato, 011, São Paulo, 6058-3266. Entra em contato com ela, ou manda um e-mail, ela vai ter o maior prazer em responder. Bota um grupo. Você pode botar um grupo. Leva a Vivi pra sua cidade, né? E vamos aí. Eu vou trazer ela de novo, viu, gente? Já tá convidada, viu, Vivi? Vamos lá. Aceita? Aceita. É só marcar o dia. Bom, gente, tô com o horário estouradíssimo, mas não podia deixar de estourar porque o programa foi bom demais. Eu quero agradecer muitíssimo, Vivi, por você ter. Ah, eu que agradeço. Obrigado mesmo de coração. E, gente, você que tá aí em casa, ó, um super beijo, um ótimo final de semana. Aproveite bastante, aproveite fazendo yoga. E semana que vem, sexta-feira, às 20 horas, estamos aqui de volta. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.